Cláudia Dias, com um mar de beijão pra você, pro Carlos Wagner, pra sua família inteira, pro Marques, pra Natália, pra Manu, pro Guilherme, pra Selenita, pra Sandra, pra Beatriz, pro Chester, e pro Cleverson, José Rodrigues Fernandes e Maria Peixoto. Gostando de ser o remédio, pra curar o seu tédio, quando os seus amores não me sagispar. Eita nóis, não acaba não que é bom, viu mundão? Seu palhaço, fazer o que é sempre. Deixa eu ler lá pra vocês, vê, olha. Olha que maravilha, ó. Ah, delícia. Eita nóis, eu adoro o salmão grelhado. Olha que maravilha, ó. Bom demais. Uma delícia. Então deixa eu colocar aqui agora. Eliane, você coloca esse milho na forma, esse um tal forno. E aí, você não precisa untar, Eliane. Você coloca ele só em cima, assim, ó, no papel alumínio e deixa. E agora, você pode colocar manteiga, o que você quiser. Eu gosto com azeite de oliva e um pouquinho de sal, né? Vou colocar um pouquinho de azeite. Eu gosto com azeite e um pouquinho de sal. Você pode colocar manteiga, sabe? E o que você quiser. Mas isso ficou uma maravilha, delícia. Ah, você quer uma frigideira dessa, né, Michele? Essa frigideira aqui é uma maravilha. Eu amo minha frigideira. Essa frigideira tem ciúme dela. Comprei ela lá no Brasil, ó, quando eu fui lá. Gente, mas esse salmão... Que maravilha que ficou! Eu amo minha frigideira. Eu amo minha frigideira.